Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e a entrevista dessa semana é com a psicóloga Pamela Magalhães, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a importância da gente se conscientizar da nossa própria vida, abdicar de modelos, deixar pra trás o que nos leva pra trás e realmente se perceber e ir em busca do que é importante pra gente, muitas vezes deixando pra trás padrões e modelos, condicionamentos que não são nossos, que na vida a gente está sempre encerrando e começando novos ciclos e como a gente pode aprender a lidar com isso de uma melhor forma, tá certo? Eu tenho certeza que tem muita coisa bacana pra extrair dessa entrevista, vocês vão gostar e se vocês quiserem deixar um comentário pra mim ou pra Pamela, vai ser um prazer receber feedback sobre essa entrevista e convido também pra quem está nos ouvindo de outras plataformas ou então está ouvindo o podcast pela primeira vez, pra que conheça o site do Conscientemente, que é o www.conscientementepodcast.com.br, pra conhecer mais sobre o Conscientemente e tem outras 60 entrevistas já disponíveis lá e o Conscientemente também está no Instagram como arroba Conscientemente Podcast. Vai ser um prazer e uma honra recebê-los lá. Um grande abraço e vamos à entrevista. Hoje no Conscientemente eu vou entrevistar a psicóloga, palestrante e psicoterapeuta especialista em relacionamentos e família também, a Pamela Magalhães. Pamela, estou muito feliz de te receber aqui hoje, é uma grande honra e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho, tua vida profissional, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vão adorar saber. Bom Bruna, prazer em participar, que delícia, que encontro bom. Acho sempre bacana outras formas de chegar perto de novas pessoas, né, os seus ouvintes e muito gostoso. Eu comecei a minha carreira de um jeito um pouco diferente, porque eu fiz jornalismo antes de psicologia. No meio da faculdade de jornalismo não me encontrava e aí acabei caindo na psicologia, que acho que é de um lugar que eu sempre quis e resisti um pouco, porque mamãe é psicóloga e aquela história de que preciso confrontar os meus modelos, mas aí não teve muito jeito. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de pessoas e me interesso por pessoas e por mim também. E entendi também que na faculdade não adianta a gente buscar se consertar, não é ali, né, eu acho que a gente vai se compreender melhor em processos terapêuticos. Faço até hoje o meu processo, já faz 18 anos que eu faço terapia, confesso que já parei nesse meio do caminho, já mudei de terapeuta e acho que como fases, alguns terapeutas não fazem mais sentido, né, e a gente vai encontrando aí novas escutas. Comecei a minha carreira buscando mais conhecimento, então tive uma vivência muito grande, resumindo, uma vivência bem profunda em psicologia hospitalar, onde eu me especializei e foi essencial conhecer os diversos pacientes que adentram a instituição hospitalar, então foi uma escola imensa, assim como hospitais psiquiátricos, que eu recomendo para todos que começam a carreira buscar sempre se aprimorar, conhecendo as doenças dessa forma pura, genuína. Quando eu conheço a doença propriamente dita, eu consigo no consultório receber, a gente brinca um termo popular chamado perfumaria, né, que no consultório vem a perfumaria, vem traços de, né, é muito difícil um psicótico no consultório de psicologia. Normalmente a gente tem os neuróticos, que são aqueles que, como nós, têm questões, né, ciúme, possessividade, traição, divórcio, dificuldade de enfrentamento, necessidade de mudança, paralisações, transtornos de personalidade, e aí fica muito mais fácil a gente conseguir organizar as nossas intervenções e ter um processo que realmente faça diferença para o nosso cliente. Chamo de cliente hoje o que eu chamei de paciente por muito tempo, porque cliente eu entendo que faz trocas mais genuínas, ninguém está acima de ninguém. Então, na minha abordagem atual, da minha mais recente formação, não tão recente, mas minha última formação, que foi terapia de casal e família, dentro da linha construcionista sistêmica, eu acho que me deu ainda um arsenal muito mais intenso para eu conseguir lidar com a demanda. Passei por outras formações, psicossomática, que me ajudou muito, que tinha muito a ver com o hospital, fiz uma base dentro da psicodinâmica unicotiana, que é uma linha dentro da psicanálise, mas confesso que me encontrei mesmo na linha sistêmica construcionista. Acho que é uma abordagem mais a minha cara, sem tanto engessamento, e eu me sinto muito próxima dos meus pacientes. Saí um pouco daquele patamar de que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então eu abraço meus pacientes, eu dou livro para os meus pacientes. Lembrando que o fundamental é sempre manter o nosso cliente, eu falando paciente, manter o nosso cliente numa distância quanto menor, melhor. Então, ele é o protagonista, ele está ali e precisa ser visto. Então, trago sim muitos exemplos da minha vida, coisa que na psicanálise era algo descabido, mas sempre lembrando que eu tenho que estar neutra, né? Para que meu paciente tenha o seu destaque e possa se notar, né? O autoconhecimento acontece quando eu me percebo, quando eu entro em contato com as minhas virtudes, quando eu reconheço minhas limitações, quando eu entendo meus subterfúgios, quando eu percebo o que eu impacto no outro, como esse outro pode me perceber, como eu me percebo, que lugar eu me dou no mundo, no espaço, qual é a minha contribuição para o sistema que eu vivo, quais são os resgates que eu preciso fazer, o que tem à minha volta, quais são as minhas escolhas e por aí vai. Muito legal, Pamela. E é legal, então, essa abordagem, né? Ver a forma com que tu encara o teu trabalho hoje, eu acredito que no meio do caminho tu fez as tuas adequações, né? Para se sentir cada vez mais à vontade na profissão. Então, é muito bacana ver que, de uma forma livre, tu consegue ser um espelho, assim, através do qual os teus pacientes podem se enxergar cada vez melhor e adquirindo cada vez mais autoconhecimento. Com certeza. Esse é o caminho. Aos poucos, eu venho de uma época que o psicólogo não podia aparecer muito, né? Não podia ter rede social, não podia, imagina se podia ter um Facebook, imagina se podia ter um Instagram. Então, eu vivi todo esse preconceito e, mesmo assim, eu fui entrando aos poucos. Hoje eu tenho uma expressão importante dentro das redes e na intenção de humanizar, de trazer para mais perto, de mostrar que, sim, sou psicóloga, mas, antes disso, sou uma alma humana e estou aqui, talvez, com um pouco mais de ferramenta e recursos na área que eu escolhi me aprofundar, mas, sou passível de tantas inseguranças como qualquer cliente meu, como qualquer pessoa que veja meu material. Então, eu penso que, quando eu cheguei mais perto, eu consegui também trazer a psicologia como algo mais acessível, né? Que eu acho que, quanto mais a psicologia se torna acessível, quanto mais as pessoas desmistificam essa história de que, ah, não, eu não sou louco, não faço psicologia, muito pelo contrário, né? A psicologia, ela não é para loucos, a psicologia é para pessoas e nós enlouquecemos, sim, muitas vezes. E isso não quer dizer que seja sinônimo de loucura, mas de muitas questões que a gente possa, sim, observar que, olha, não é fragilidade, né? Não é vulnerabilidade, é ser humano. E tem momentos que a gente está mais angustiado, está mais sofrido, tem uma doença, porque a depressão é uma doença, transtorno de ansiedade também é uma doença, dentre tantos outros, e que se a gente entrar em contato, reconhecer e se conscientizar da necessidade de ajuda, isso, sim, para mim, é uma grande coragem. Isso mesmo, concordo contigo. Eu acho realmente muito triste que ainda tenha essa distância, esse preconceito, né, de terapias em geral, mas acho que, sim, trabalhos como o teu e se colocar, né, mais próximo das pessoas faz com que essa desmistificação aconteça. Então, te parabenizo pelo teu trabalho. E gostaria muito também de saber, né, qual é, na tua opinião, o passo fundamental para quem está começando a buscar, assim, a querer entrar mesmo nessa jornada do autoconhecimento. Eu acho que, primeiro, desarmar-se dos preconceitos. A gente tem hoje uma adesão imensa de um público acima dos 50 anos, que era um público bastante resistente, dos homens também, porque eu vi durante muito tempo que psicologia é coisa de mulher e não, né, psicologia é coisa de gente. Então, a nossa maior ferramenta somos nós mesmos. Quando a gente se conhece, a gente se percebe e olha até onde pode ir, o que nos embarga, quais são os pontos que eu preciso desenvolver, encarar de frente, quais as necessidades de ressignificar elementos do passado que me paralisam, que me impedem de evoluir, de me aprimorar. Quanto mais eu entro em contato com essa conscientização, mais eu me liberto e mais próximo eu fico das minhas metas, da minha essência, da minha verdade. Então, recebo inúmeros casos, eu atendo cerca de 11 pessoas por dia e eu vou percebendo, conforme eu mostro para elas, algumas histórias que elas se contam e a possibilidade de recontá-las, de reconfigurar esses elementos, esses mecanismos de defesa, crenças internalizadas, deficitárias, limitantes, é uma forma desse indivíduo notar, nossa, olha, eu posso ir por aqui, eu posso fazer diferente, eu posso me perdoar, eu posso perdoar alguém da minha família, eu posso adentrar aqui, que eu nunca imaginei. Então, é muito bonito você perceber que essas amarras, aos poucos, elas vão se desfazendo e a pessoa passa a fluir de uma forma que ela nunca se imaginou antes. Nossa, muito lindo. E muitas vezes, né, a pessoa vai se deparar com crenças ou, enfim, amarras, né, como tu falou, que muitas vezes são muito mais simples do que ela imaginava, né? Sim, nós repetimos modelos, Bruna, nós viemos de uma família que tem uma herança e a gente não herda só o olho do pai, o corpo da mãe, o cabelo da avó, mas a gente traz sonhos que talvez compreendemos que são irrealizáveis, a gente traz também crenças que fazem com que a nossa vida pare, que ela se estabeleça numa mediocridade. Nós também trazemos medos consigo. A gente pode trazer da nossa história, e a nossa história não começa só do dia que a gente nasceu, mas a nossa história começa desde os nossos antepassados. Então, num processo terapêutico, a gente pode ir percebendo o que é meu, o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que eu não quero, o que eu quero que continue comigo, qual é a história que era da minha avó que eu acho legal e que eu quero reproduzir de uma forma individual, com a minha percepção, o que de repente eu estou levando como um ideal, um sonho, mas que não me pertence. Então, essa possibilidade de eu me perceber como legítimo eu, é um trabalho muito bonito de se ver. E conforme a gente vai reconhecendo quem somos nós, nessa busca de si mesmo, é, na minha visão, o ideal e a busca de qualquer bom processo terapêutico. Perfeito, Pamela. Aquela ideia de a gente pensar por nós mesmos, deixando para lá modos de pensar e sonhos, como tu falou, de outras pessoas, de familiares. Então, eu achei muito bacana tu ter compartilhado isso conosco. E gostaria de saber qual é, na tua opinião, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento. Primeiro, quando a gente traz para si o que não é nosso. Então, às vezes, eu estou numa profissão, porque meu pai quis muito que eu fizesse isso, porque sempre me disse que era o melhor. Ou então, a escolha do meu parceiro, de acordo com aquilo que eu entendo que é um amor, e eu posso ter um amor patológico internalizado. Posso ter uma família com muitas separações e compreendido no meu íntimo, no meu inconsciente, de que amor não faz bem. Amor machuca. Amor é sofrimento, por exemplo. E nisso, eu coleciono amores compatíveis a este pensamento. Porque aquilo que eu penso, fomento e alimento, é o que eu vou ter na minha vida. Se eu não souber aonde vou, qualquer lugar serve. Se eu tiver para mim que amor machuca, eu sempre estarei em relacionamentos que me firam. Relações tóxicas, por exemplo. Se na minha história, no meu legado familiar, dinheiro sempre foi algo que desmembrou em perdições, em sucessos, em falência. Possivelmente, eu repita isso na minha vida, não porque eu goste, mas é porque é familiar. E isso me traz numa zona de conforto. Reconhecer as nossas zonas de conforto como algo familiar conhecido, mas não necessariamente o melhor lugar para nós. e que podemos, sim, reformular tudo isso, meu Deus, é maravilhoso. Sensacional, Pamela. Nossa, incrível. Então, já que a gente falou sobre um hábito negativo, qual, então, seria um hábito que pode contribuir para que as pessoas alcancem mais realização? Primeiro, a conscientização da minha vida. Reler o meu passado, perceber o meu histórico, junto com o terapeuta, parar e pensar, nossa, o que está acontecendo comigo? O que me embarga? No reconhecimento desses pensamentos e na percepção destas crenças, eu posso refazê-las. Exige, sim, muita coragem, provocações, inquietações, contato com as nossas próprias sombras, talvez abdicar de alguns modelos, deixar para trás algo que me leva para trás, e me olhar para frente, reconhecer que, sim, sou sozinho na minha busca, mas isso é tudo o que eu preciso. Eu preciso de mim. Quando eu entendo sobre a minha independência e quando eu me responsabilizo por aquilo que seja importante para mim, eu me percebo nessa busca individual, intransferível. Então, eu começo a me empenhar e investir no que eu chamo de amor próprio, que é quando eu deixo para lá, eu esqueço a ideia de que eu preciso de alguém para que me complete. Não, nós não precisamos de ninguém além de nós mesmos. As pessoas que transitam pela minha vida, elas são escolhidas e são emprestadas, elas não são propriedade. Eu tenho que exercitar o desapegar e entender que as pessoas vão e vêm e permanecerão o quanto quiserem e o quanto eu quiser que elas permaneçam e que fique comigo boas escolhas para que assim eu alimente um ciclo construtivo na minha existência. Perfeito. Talvez em muitos períodos eu perceba que, nossa, isso não me faz bem. Ah, mas eu deveria continuar porque eu estou há muito tempo. Ah, porque na minha família tem que ser assim. Eu acho que quando eu tiro o tem que e eu percebo o que realmente faz sentido é quando eu vivo essa liberdade fundamental. Eu não estou aqui para fazer ninguém feliz. Eu não tenho que ser assim ou assado porque me disseram que eu deveria ser. Mas eu preciso buscar no interior de mim o que realmente grita qual é a minha verdade o que é genuíno o que diante dos meus objetivos realmente me satisfaz. A felicidade não é coisa grande a felicidade ela passa por nós ela fica por um tempo logo ela vai e viver esses vazios tudo bem também não é o fim do mundo. Sempre estamos começando e encerrando ciclos e assim faz a vida. quando a gente parar com essa exigência de permanências para que a gente não lide com frustrações é quando a gente entende o princípio e a razão da vida. Lindo, lindo, Pamela. E aí a gente vai ver nesse caminho que é solitário como tu falou a gente vai enxergando aquilo que a gente precisa ressignificar também o que nem sempre é fácil, né Pamela? Isso. O que nos faz sentido. A gente tem que cada vez mais se despir de padrões de receitas para a felicidade. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que você abdica pode servir para fulano. Aquilo que você deixou de fazer e parecia tão incrível mas te feria pode ser o ideal para fulana. Então, a nossa individualidade é fundamental. Eu sou única nas minhas particularidades naquilo que realmente me move naquilo que me felicita o exercício da resiliência da empatia na capacidade de olhar o todo de eu me perceber e considerar o outro isso é um exercício difícil e fundamental. O ser humano ele nasce egoísta a criança nasce onipotente tudo para ela por ela e aos poucos a gente vai percebendo que sim eu preciso de muita coisa para mim mas eu vou buscar sem que para isso eu precise machucar qualquer outra pessoa. Quando eu exerço essa capacidade de considerar os outros além de mim aí sim eu consigo perceber o meu espaço delimitá-lo e não ser abusada porque o pior não são as relações abusivas mas o meu auto abuso quando eu me exijo demais quando eu esqueço para que eu realmente estou aqui o que eu quero para a minha vida o que diz respeito aos meus desejos oriundos intrínsecos e pare de buscar ideais não tem ideais tem aquilo que realmente me mola isso mesmo eu acho muito quando a gente vê por exemplo esses livros de 10 dicas de maneiras 20 maneiras para fazer tal coisa ou para ser feliz é importante a gente ver que não existe uma maneira de padronizar o ser humano é o único então talvez para mim vai fazer sentido seguir duas daquelas dicas porque é aquilo que eu estou preparada para fazer agora para o meu próximo passo na evolução mas para outra pessoa vai fazer sentido outras coisas então é importante a gente não não ver tudo como uma coisa generalizada perfeito e começa sobre essa questão do padrão dos modelos da imagem que eu tenho que ter do curso que eu tenho que fazer do cabelo ideal do corpo perfeito às vezes o que é bom para outra pessoa não é bom para mim por isso que eu preciso me encontrar não adianta eu dizer para você o que eu acho que você deva fazer mas que você se escute como você se sente à vontade você se perceber confortável na sua existência é isso sim esse sim é o caminho é isso que as pessoas precisam seguir se desvincular um pouco de normas do que ah não eu tenho que fazer este caminho olha eu vou eu vou fazer exatamente como aquela pessoa fez porque eu quero ser ela nós nunca seremos o outro as pessoas que nós admiramos são inspirações para que nós nos criemos para que nós usemos a possibilidade de mergulhar em si e perceber nossa isso aqui eu consigo fazer desse jeito e desse jeito é bom para mim nossa eu ganho 20 mil reais fazendo isso mas eu não sou feliz e todo mundo fala que eu não posso largar mas na verdade você pode de repente escolher uma coisa que você ganhe menos e se sentir muito mais né muito mais confortável muito mais próximo daquilo que te deixa feliz sem dúvida também acredito que é esse o caminho e Pamela a gente estava falando né sobre a gente se perceber dessa coisa de a gente ser o nosso próprio digamos assim orientador né nessa caminhada da vida mas teve algum conselho assim o que tu considera o melhor conselho que tu já recebeu na vida aquela coisa assim que encaixou para aquele momento da tua vida e que te fez avançar olha muitos 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 acho que cada livro cada pensamento observar as pessoas perceber as suas vidas entender que eu posso ser eu e posso ser aceita do meu jeito com as minhas imperfeições que eu não preciso forçar nada que eu posso abdicar do meu falso self e ainda assim eu terei alguém que me aceite foi quando uma vez uma terapeuta perguntou para mim com quem eu me sentia mais eu e que demorou para que eu respondesse né aí eu eu pensei pensei e falei nossa com a minha mãe com a minha mãe eu posso ser eu eu sinto que independente das minhas fragilidades das minhas inseguranças das minhas dúvidas eu tenho uma escuta que me conforta e isso foi tão bom porque a gente não percebe mas a gente está o tempo inteiro tentando agradar na busca do pertencimento tentando ser útil tentando encontrar algum lugar ao sol algum lugar no mundo e quantas vezes a gente passa por cima de si mesmos nessa busca que a gente acha que tem que ser né então entender que nossa eu posso estar descabelada eu posso estar sem fazer escova sem maquiagem eu posso estar no meu momento mais desorganizado que eu me sinto muito à vontade quando eu sento e procuro a minha mãe quando eu falo isso parece nossa que piegas a mãe não tem muita gente que precisa se portar com a mãe de alguma forma ou construir alguma imagem porque acredita que sendo assim vai ser realizado ai eu quero que me validem eu quero que me reforcem mas quando você percebe que quem tem que fazer tudo isso é você mesmo e pra isso você precisa se despir de tantos preconceitos eu acho que aí a gente está num caminho muito mais viável muito mais construtivo muito bacana Pamela e existe algum pensamento ou algum ditado que te inspire no teu dia a dia alguma frase que tu gosta de levar sempre contigo eu gosto muito de uma frase do Winnicott que foi eu fiz uma formação em psicanálise dentro da psicodinâmica winnicottiana e o Winnicott diz sou visto logo existo e durante muito tempo eu levei essa frase com a ideia que se reflete em tudo a gente tem hoje a geração selfie que as pessoas precisam tirar as próprias fotos e então divulgá-las para receberem curtidas elogios e então terem pra si que são belas que são validadas que existem mas aí eu com o tempo fui reformulando entendendo que o ser visto logo existo nada mais é do que ser visto por si mesmo eu me vejo eu existo na minha dimensão naquilo que eu alcanço de mim há tantas pessoas lindas que não se veem lindas mas precisam se autoafirmar quando o outro as elogiam hoje eu entendo que não é o elogio do outro que me alimenta que me fomenta e me estimula para a vida mas é a minha percepção é quando eu aceito os meus defeitos é quando eu entendo que eu não preciso estar maravilhosa para que eu perceba que eu tenho um lugar no universo mas que independente das minhas dificuldades das minhas deficiências daquilo que eu acho que eu preciso melhorar das minhas sombras refletidas numa foto numa atitude num comportamento eu existo eu existo quando eu não consigo dizer não eu existo quando eu não consigo aquela entrevista eu existo quando o cara que eu quero me rejeita eu existo quando eu consigo sim fazer aquele evento que eu tanto quis e que eu tanto sonhei eu existo quando eu consigo naquela viagem fazer aquele intercâmbio falar uma nova língua assim como eu existo também quando eu percebo que eu não sei de tudo mas que eu posso aprender e eu acho que esse esse movimento essa possibilidade de exercitarmos a humildade de que não somos perfeitos de que temos opiniões adversas e que a gente está sim entendendo com o outro muito sobre nós e este outro também entendendo conosco pra mim um outro trunfo da vida é aprender a conversar é abandonar certezas é parar de querer ter razão é entender que por mais que eu ache muita coisa sobre alguma coisa o outro pode chegar pra mim e me mostrar algo que eu nunca imaginei porque são as cabeças pensantes e a gente está sempre somando a gente está sempre entendendo mais sobre qualquer assunto e isso é maravilhoso as pessoas inteligentes têm dúvidas a certeza limita mantém a gente na ignorância cega de um pensamento raso exclusivo a gente teve aí o exemplo na política um defendendo daqui outro defendendo de lá tudo polarizado se você não pensa que nem eu você não pode fazer parte do meu mundo se você acha diferente eu não gosto de você eu te ataco eu acho que essa é a doença do universo quando as pessoas ao invés de somarem percepções e perspectivas elas agridem elas se tornam violentas porque na verdade as pessoas ficam inseguras quando o outro traz algum pensamento que elas não compartilham e quanto mais eu conseguir somar ao conversar com você sem buscar denominadores em comum eu acho que a gente chega nesse lugar importante que é um lugar cíclico de movimento é tudo muito mais líquido do que a gente imagina muito legal Pâmela não tem concretão não tem concretão desculpa te interromper mas não tem concretão eu faço terapia há muito tempo voltei da terapia agora quantas coisas que eu achei que eu soubesse sobre mim ela me mostrou que você não sabe tanto assim e que bom que a busca não para senão a vida não tem sentido isso mesmo tem um profissional que eu acompanho e que ele diz assim que muitas vezes as verdades coexistem a gente busca às vezes tentar verticalizar uma verdade a gente olha para aquele nosso ponto de vista e tenta achar coisas que possam reforçar aquele nosso ponto de vista mas que na verdade a gente deveria ver as coisas de uma maneira horizontal então às vezes as verdades elas vão se complementar e isso é maravilhoso né eu trabalho com relacionamentos então às vezes a pessoa chega para mim um casal e me diz não tem jeito né doutora eu falo assim depende se vocês ficarem no absolutismo não vai ter porque a intransigência quando você se fecha o concretão não tem jeito vai quebrar a cabeça vai machucar mas se alguém ceder se alguém resolver flexibilizar até o relacionamento mais falido possível ele é passível de mudança e transformação porque tudo depende da maneira que se encara você conhece uma pessoa hoje que te decepciona você pode reencontrá-la um tempo depois e você perceber uma nova pessoa daquela pessoa porque ela aprendeu ela amadureceu ela abriu a mente então o que eu acho mais lindo do ser humano é a possibilidade de transformação só que da mesma forma que a gente pode abrir essa possibilidade a gente pode fechar então sobre o autoconhecimento pra mim o segredo é a gente entender que a gente sempre pode mexer a gente sempre pode refazer crença a gente sempre pode pegar aquilo que a gente diz que não dá e por que não tentar aquilo que não tem mais jeito por que não dar um jeito isso que eu acho bonito é como uma roda tá sempre em movimento então eu não acredito em nada que é assim pronto eu acho que tudo dá pra mexer tudo dá pra gente dar um jeitinho tudo dá pra gente reformular se assim quisermos se a gente decidir porque ninguém muda ninguém isso mesmo e aquela coisa né de dar ao outro a possibilidade de ele evoluir porque o ser humano tá sempre evoluindo eu sou diferente do que eu era ontem do que eu era um mês atrás do que eu era um ano atrás então a gente tentar não ver tanto esse bloco né tal pessoa é assim e ponto né esse concretão aliás eu aproveito pras pessoas que estiverem nos escutando Bruni pra você passar uma coisa que eu aprendi eu não sou nada eu estou em tudo perfeito quando eu percebo que eu estou triste eu não sou triste eu posso ficar mais feliz quando que eu percebo eu sou rígida eu fecho mas quando eu falo estou rígida eu tenho a possibilidade de flexibilizar que lindo nós não somos nós estamos né eu sempre acho que aqui é uma passagem aqui é um momento a gente muda tanto se a gente pensar como éramos aos 18 anos e como somos aos 30 aos 40 aos 50 depende muito os fatores externos os fatores externos nos influenciam como que a gente pode fazer melhor o segredo é abrir a cabeça é não se fechar por medo de frustrar-se é balançar sim sempre dar a volta por cima balançar a poeira porque se a gente fizer esse movimento eu acho que a gente abre essa capacidade de evolução de aprimoramento lindo lindo incrível Pamela e se tu pudesse então indicar pra gente pra quem está nos ouvindo apenas um livro que tenha impactado a tua vida é algo uma pergunta desafio algum livro que tenha trazido muitas reflexões e que possa ajudar eu não sou econômica Bruna então vamos lá pode falar mais não tem problema olha eu acho que tem um livro maravilhoso que quem quiser pode baixar em pdf que é o cavaleiro preso na armadura cavaleiro preso na armadura é um livro muito legal eu talvez não saiba o autor dos livros que eu vou te falar porque são muitos eu me perco mas pelo nome as pessoas conseguem puxar outro livro muito bom da Brené Brown que é a coragem de ser imperfeito acho que também contempla os temas que nós estamos falando eu acho que tem outro livro que chama Ele Não Serve Para Você livro muito bom Corações Descontrolados da Ana Beatriz Barbosa um excelente livro ainda da Ana Beatriz Barbosa Mentes Perigosas Mentes Depressivas eu adoro essa escritora psiquiatra o que mais que eu acho um livro muito legal O Ciclo da Autossabotagem eu acho um livro maravilhoso deixa eu pensar aqui porque, né Bruna é bom falar para os seus ouvintes que eu não me preparei que você até falou Pamela quer que eu te faça essas perguntas eu falei não Bruna eu quero fazer de um jeito espontâneo para a gente se desenvolver e se se integrar deixa eu ver Sexo no Cativeiro é outro livro que eu acho fenomenal O Anel que Tu Me Destes da Lígia Aratangi qualquer livro da Sandra Fedulo aproveito para deixar alguns autores aqui referências Moni Alcaim que é uma das autoridades em terapia familiar que acho que tem livros assim incríveis Tom Anderson Sandra Fedulo Sandra Fedulo foi minha formadora em terapia familiar tem livros aí que valem muito a pena de serem lidos quem mais que eu gosto deixa eu ver aqui Amar e Ser Livre do Prembaba que teve a polêmica aí mas o livro é muito bom sim eu gosto muito dele o que mais que a gente pode falar deixa eu ver ai acho que agora esses são os que eu o que eu mais mais gosto que eu acho que tem mais sentido mas acho que se for para escolher o livro que eu mais gosto é o Cavaleiro Preso na Armadura acho que é um livro lindo acho que é um livro libertador que vale muito a pena para as pessoas lerem acho que ele tem esse livro você consegue baixar em PDF tá é um livro maravilhoso tem livros também do Augusto Cury que eu gosto bastante tem outro livro da Ana Beatriz Barbosa que eu li que Mentes Insaciáveis que eu acho que é um livro muito muito legal é acho que nesse momento são esses que vem o Augusto Cury tem vários tem ai como chama agora não vou lembrar para te falar mas são tantos ah o Flávio Gicovati é uma referência para mim né é faz pouco tempo que ele faleceu mas tem na literatura uma expressão imensa acho que tem livros que valem muito a pena qualquer livro do Flávio Gicovati é bom e claro Issamitiba né acho que o Issamitiba que é um querido que por acaso é pai de duas amigonas minhas é eu acho que o Issamitiba tem livros né o Issamitiba faleceu mas tem livros incríveis lindos que vale muito a pena tem um livro que eu amo que é do Gary Chapman que é As Cinco Linguagens do Amor que eu também destaco entre os meus preferidos porque As Cinco Linguagens do Amor faz a gente exercitar muito essa ideia de que não necessariamente o outro saiba amar e compreender o amor da mesma forma que nós mas se nós abrirmos a possibilidade de ouvir como essa pessoa se sente e gosta de ser amada eu acho que a gente consegue amá-la de uma forma mais eficaz e se gera conscientização né é porque acho que é um tema até pra gente falar em algum outro momento sobre as formas de amar né eu acho que muitas vezes você pode ter ao seu lado uma pessoa que te ama profundamente mas a maneira que ela demonstra é tão diferente da sua e isso conflita e faz com que vocês vivam um abismo e quando eu olho pra essa pessoa entendo que bom eu acho que amar pra mim é quando a pessoa me dá flores chocolate roupas e joias preciosas e pra essa pessoa ela se sente amada quando você senta do lado dela pra assistir um jogo de futebol então quando eu me permito também me teletransportar pro universo do outro e amá-lo da forma que ele precisa eu acho que a gente consegue proliferar o amor a gente tira o amor o amor daquele jeito único que eu entendi compreendi tem gente que fala te amo te amo te amo que nem fala sei lá sei lá quero comer um pão na chapa sabe então não eu acho que não importa tanto o que se fala mas o que se faz o amor está nas minúcias o amor está nas minúcias nas atitudes no carinho no olhar na validação na compreensão no espaço que se dá na escuta que se abre eu acho muito bacana esse livro porque ele veio abrir né esse leque pras pessoas assim de gerar conscientização né você conhece conheço muito lindo cinco linguagens do amor do Gary Chapman vale muito muito a pena lindo lindo eu acho que pra quem estiver escutando dê pro seu parceiro dê pra sua parceira dê pra sua família dê pra quem você eu ando com um monte de livro no consultório eu vou dando hoje mesmo hoje mesmo esse ciclo da autossabotagem dei pra minha paciente eu acho que livro livro é sempre muito bom né eu acho que cada um o livro é o mesmo mas cada um lê um livro isso mesmo cada um lê um livro depende de como eu estou enxergando aquilo a importância que eu dou e aonde ele ressoa e me toca sem dúvida inclusive esse das cinco linguagens eu ouvi que agora tem pras crianças também né então é bacana saber disso assim porque as crianças também tem uma forma de dar amor e de receber amor que muitas vezes a gente não sabe sem dúvida a gente tem que quebrar paradigmas aí fica mais uma dica né sair dos estereótipos sair dos estereótipos quebrar os tabus se aproximar um pouco mais agir mais e falar menos ficar menos tempo no celular e mais junto fazer mais encontros e parar de reclamar que não vê ciclano não vê fulano mandar menos mensagem e ir mais até as pessoas dar mais beijo dar mais abraço economizar menos isso mesmo parar de fazer para esperar mas fazer porque quer porque tem vontade porque é isso que grita no peito isso mesmo maravilhoso Pâmela então antes da gente encerrar essa entrevista né que pra mim tá sendo muito bacana muito proveitosa tô aprendendo muito aqui contigo eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma pra quem tá nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho claro Bruna eu sou psicóloga clínica independente de eu ser comentarista de vários veículos de comunicação eu tenho eu tenho as minhas redes sociais que eu deixo aqui pra vocês meu site pamelamagalhães.com.br tem um canal no Youtube que eu tô sempre lá alimentando você coloca no Youtube Pamela Magalhães já vai encontrar o meu canal tenho no Facebook arroba PC Pamela e tenho no Instagram que você provavelmente me achou por lá e é uma ferramenta bem forte na minha vida arroba PC Pamela arroba P-S-I Pamela e realizo os meus atendimentos tanto individuais quanto casal e família só não atendo criança e adolescente individualmente porque é uma competência que eu não me aprimorei tanto por isso que eu tenho sócia que trabalha exclusivamente com isso e atendo essa demanda em consultório particular aqui em São Paulo capital no bairro de Moema através do meu site das minhas redes sociais as pessoas conseguem entrar em contato comigo muito legal Pamela te agradeço muito e né encerrando gostaria de te parabenizar pelo teu trabalho pela luz que tu emana é muito talento aí nessa tua trajetória eu consigo de longe perceber isso e quero te agradecer de todo o coração pela tua presença o teu tempo a tua disponibilidade de estar aqui falando com os meus ouvintes e te desejar claro muito muito sucesso muita luz na tua caminhada e Bruna desejo mesmo pra você você só de conhecer de conversar de ouvir a voz já sinto que delícia que trabalho legal que você vem desenvolvendo difundindo as pessoas precisam falar das coisas as pessoas precisam falar de si as pessoas precisam ser curiosas sobre si e sobre o outro parabéns pelo conteúdo me sinto lisonjeada de participar aqui do teu espaço e que a gente possa ter ajudado alguém se for só uma pessoa maravilha se for mais então que delícia essa ideia penso da mesma forma muito obrigada minha eterna gratidão e a gente vai se vendo e conversando fazendo mais bate-papos aqui no Conscientemente vamos vamos querida com prazer um beijo com carinho pra você e pra todos os ouvintes um beijão um beijo espero que você tenha gostado do episódio e se gostou se foi importante pra vocês fez sentido se te tocou de alguma forma te inspirou de alguma forma peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho que você tem apreço é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista então sinta-se muito à vontade pra deixar seu comentário no site ou lá no facebook ou no instagram um beijo grande e fiquem com Deus o que você tem que você tem